E aí gente, aqui é o Pedro, trazendo mais um vídeo para o nosso canal. E hoje vamos falar de animais que já foram extintos há milhões de anos. E vamos começar pelo mamute. O mamute é um animal extinto que pertence ao gênero mamutos. E a família elefantes é incluída nos proboscídeos. E agora vamos passar para o próximo. E agora vamos falar do Megatério. O Megatério, cujo nome significa peixe gigante, era uma preguiça gigantesca que viveu do Plioceno até o Pleistoceno há aproximadamente 20 mil anos nas Américas Sul e Norte. Bom gente, nós falamos sobre os animais que foram extintos há milhões de anos. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreva.